Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje sexta-feira dia 4 de outubro de 2024 vou fazer uma série de vídeos aqui sobre os candidatos da cidade de São Paulo já que é a cidade que se transformou na caixa de ressonância da política brasileira vamos lembrar que nas eleições para prefeito lá de 2020 em plena pandemia a caixa de ressonância na época foi o Rio de Janeiro na luta para tirar o Crivella o que foi uma luta vitoriosa né e agora nessas eleições nós temos aí São Paulo trazendo já mais ou menos o que vai ser a disputa de 2026 para a presidência da República tá é lógico as pessoas que vivem nas outras capitais elas querem ver análise dos seus candidatos locais mas gente é uma tarefa insana eu tentar analisar aqui o mapa de todos os candidatos das capitais né então eu vou escolher São Paulo dessa vez por conta do ponto que tá se colocando aí ela se nacionalizou né essa campanha então gente que que não vai votar em São Paulo tá assistindo acompanhando dando seus pitacos e até tomando partido de um candidato ou outro né porque porque é o que se coloca aí como a possível briga entre a os progressistas e o pessoal da extrema direita né que é a política brasileira ela descambou para essa polarização mais intensa como nós estamos vendo neste primeiro vídeo da série nós vamos falar do Guilherme Boulos vou dar uma olhada no mapa do Guilherme Boulos vamos ver os trânsitos no dia das eleições para ver como é que vai estar a situação astrológica dele se favorece mais ou menos a a vitória tudo leva a crer pelas pesquisas que ele vai para o segundo turno a questão é que pode haver surpresas aí tá em função da migração silenciosa de votos que nós estamos percebendo pelos trackings aí né pode ser que o Boulos vá para o segundo turno mas numa situação não tão favorável quanto se imagina mas para a gente ver entender um pouco mais o que que dizem os astros vamos lá dar uma olhada no mapa do Guilherme Boulos e nos trânsitos astrológicos ele vai estar vivendo no momento da eleição acompanha aqui comigo primeiro vamos dar uma olhada na estrutura do mapa do Boulos né ele segundo os dados que eu obtive nasceu no dia 19 de junho de 82 a meia-noite 34 então o mapa dele é um mapa noturno o sol tá aqui perto do fundo do céu que é a configuração de quem nasce próximo a meia-noite né então ele tem o sol em gêmeos gêmeos é um signo de comunicação de versatilidade ele tem o sol na casa 3 que é uma casa propriamente de gêmeos né dessa questão da comunicação e tem o próprio Mercúrio regente de gêmeos não só no próprio signo domiciliado como está também na própria casa que ele rege então ele tá em domicílio essencial e domicílio acidental também então vamos dizer assim que Mercúrio é um planeta que tem força no mapa do Guilherme Boulos ele consegue falar bem ele consegue se comunicar bem ele traz essa perspectiva da fala da comunicação muito clara aqui né foi professor tem uma uma um pronunciamento importante nos na nos debates enfim né então ele tem essa capacidade argumentativa essa capacidade de tecer aí inclusive explicar de uma forma mais clara para população alguns elementos aí das políticas públicas tá agora qual que são as questões importantes a gente observar ele tem ascendente em áreas e portanto o regente do mapa todo acaba sendo Marte e aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas porque Marte aqui está no signo de Libra e portanto está em queda tá ele está perdão ele está em exílio ou seja ele tá no signo que não é favorável a ele porque é o signo oposto ao seu signo de regência Marte rege Ares tá e ele tá justamente do lado oposto e na casa também oposta que a casa 7 então vamos dizer assim que ao contrário de que acontece com Mercúrio que está no próprio signo e na própria casa Marte está no signo oposto e na casa oposta então ele tá com dupla debilidade essencial e acidental então aqui né traz sempre o perigo de perdas nos combates né Marte é o planeta da da combatividade da impulsividade e além do que está em conjunção um pouquinho afastada né então a gente pode dizer assim uma conjunção fraca ainda mas está aqui em conjunção com Saturno que tende a refrear um pouco os impulsos de Marte né então isso aqui vamos dizer assim cria né uma dificuldade do boulos para com a população de um modo geral tá porque a casa 7 é a casa onde nós projetamos né a o nosso eu em relação aos outros né enquanto a casa um representa o eu a a pessoa então a casa um representa o boulos a casa 7 representa o outro as outras pessoas então aqui na casa 7 nós levamos em conta todas as relações contratuais por isso que a casa do casamento casamento é um contrato entre duas pessoas né é a casa das parcerias das sociedades que também envolve um contrato entre as pessoas mesmo que esse contrato seja de boca né e a casa dos clientes né também é com quem você estabelece um contrato eu ofereço um serviço a pessoa oferece o pagamento existe uma troca por isso que é o símbolo da balança é o prato que me cabe e o prato do outro é a parte minha parte do outro é a da parcimônia eleitor não deixa de ser cliente entre aspas né vamos assim pessoas que você vai ter que vender a sua imagem vender a sua ideia e conseguir com que essas pessoas comprem você não é então ele tem uma dificuldade muito grande aqui de convencimento né então ele tem que lutar três vezes mais do que qualquer outro candidato para conseguir essa penetração então não é fácil para ele porque porque justamente o seu regente está exilado está fora de uma condição favorável aí entretanto ele tem o que favorece um pouco aqui é o plutão que dá uma certa perspicácia também né mas que pode às vezes assustar as pessoas né ou a fala dele o olhar dele muitas vezes muito penetrante muito agudo muito intenso às vezes a pessoa pode entender aquilo fazer uma leitura errada da leitura corporal e ter assim uma uma certa prevenção em relação a ele que é uma prevenção indevida né porque é o jeito dele se manifestar assim então assim tem uma uma questão ali que ele fica meio que deixando uma lacuna que as pessoas ficam um pouco assim com o pé atrás né por conta dessa posição dessa posição descrição desses planetas todos aqui na casa 7 tá então você tem esse evento bastante significativo aqui o outro regente que é a lua vamos dizer assim né ela tá já ela é o sub regente do mapa ela já traz uma condição melhor porque ela está exaltada no signo de touro então veja que interessante né quem não tem cão caça com gato como diz o ditado se ele não consegue boas coisas a partir do seu regente marte ele consegue através do uso da lua em touro porque essa lua em touro além de estar exaltada ela tá na casa 2 que também é uma casa de exaltação para ela está em conjunção com vênus que é também um benefício benéfico então para ele as parcerias de pessoas que têm relevância né ajudam a conquista de posição certo então assim ele sempre vai precisar estar conectado com uma base específica para e que tem uma liderança de proeminência na sociedade para conseguir o fato dele ter feito uma parceria com a marta aqui ajuda por incrível que pareça embora tenha muitas críticas aí o pessoal tenha falado muita coisa sobre isso mas parcerias com mulher então sempre que ele arrumar como vice uma mulher vai ser benéfico para ele tá a presença de mulher junto com ele e se ele privilegiar se ele for o prefeito de são paulo dica aqui tá e não é esse negócio assim de feminista não é dessas questões que eu estou falando se o guilherme bolos privilegiar cargos para mulheres no seu no seu governo da prefeitura caso ele ganhe ele tem grandes chances de ter sucesso aí porque as melhores parcerias que ele pode fazer na vida são com as mulheres tá ele tem essa característica própria que no mapa dele então se ele for esperto né e se alguém levar essa informação para ele né e é colocar mulheres por conta da parceria não é porque é simplesmente mulher não é isso né mas é porque o mapa dele favorece esse tipo de situação tá então temos essas questões agora ele tem que tomar muito cuidado com esse netuno de casa 9 que são as coisas mal resolvidas que vem do campo internacional embora ele esteja num cargo que a prefeitura então isso daí não vai influenciar mais amanhã ou depois se ele quiser ser presidente ele tem coisas aqui no campo internacional para resolver porque pode pegar ele de jeito aqui tá então esse é um movimento movimento que a gente vê no mapa dele aqui meio do céu é a casa que fala de situações de poder de autoridade de mando e tudo mais tá não é bom ele tem um nó do sul aqui o nó do sul é um um ponto de perda de desgaste né então a pessoa que chega ao poder e depois a própria situação de poder pode gerar um desgaste assim paulatino né então não é uma coisa boa então ele teria que equilibrar com alguma questão importante o regente da sua casa é o saturno tá o saturno aqui ele está vamos assim exaltado isso é bom isso é bom que esteja exaltado porque saturno em libra se exalta e está numa casa também que é favorável para ele então aqui vamos assim ele ganha nesse aspecto tem um nó do sul aqui que não é legal ele tem e que trânsitos que aconteçam sobre esse nó do sul podem atrapalhar as questões da vida dele em termos de prefeito ou outro cargo que queira mas ele tem vamos assim como regente da casa 10 que é o que importa para ver cargos de prefeito presidente senador deputado essas coisas todas mas principalmente os cargos do executivo né ele tem o saturno exaltado aqui tá que ajuda a dar uma levantada um pouco aí nesse aspecto né só que o que acontece ao mesmo tempo que esse saturno ele tá exaltado ele dá também exílio para o regente né ou seja para que ele possa ter uma boa governança ele vai ter que tirar um pouco o impulso característico da sua natureza aqui de de ascendente em áreas tá e saber lidar com o que libra que é regido por vênus que são as mulheres então repete-se aqui a questão quanto menos ele se envolver né com certos ímpetos com certas questões assim que vamos assim são vistas de forma um pouco suspeitas assim ou não aceitas pela sociedade e mais ele fizer conexões com mulheres efetivas administradores e tudo mais melhor para ele tá então essa é a característica do mapa agora vamos ver os trânsitos para ele no dia das eleições os planetas vão estar dispostos aqui os planetas em trânsito fazendo dinâmicas com o mapa aqui do Guilherme Boulos então o que que a gente vê bom primeiro Júpiter sempre é um sinal de engrandecimento de crescimento de ganhos né embora Júpiter esteja assim exilado em gêmeos ele não tá no nas melhores condições de prover crescimento então as coisas acontecem um pouco mais de dificuldade quando o planeta tá debilitado e realmente não está fácil a situação ali em São Paulo em São Paulo às eleições mas o Júpiter tá se aproximando de fazer uma conjunção com o Sol dele isso é um dos momentos mais importantes na vida da gente a cada 12 anos nós passamos por uma situação de Júpiter junto com o nosso Sol então momento de engrandecimento de crescimento naquilo que eu expliquei na leitura do mapa Sol e Mercúrio aqui em gêmeos são coisas positivas na questão da comunicação da fala então ele fala muito bem e isso ajuda né bastante na na sua projeção então se a gente só olhar isoladamente isso aqui é um indicativo de vitória tá o Júpiter sobre o Sol mas não tem só isso né porque esse mesmo Sol ele sofre uma oposição de Netuno né então isso ativa esse ponto complicado são dois pontos que o Boulos tem no mapa dele de perda de força e que estão bem na parte alta do mapa que não deveriam estar né que é um Netuno que puxa força né que é corrói e o Nodo Sul como eu expliquei já para vocês na leitura do mapa tá então é a hora que Júpiter entra aqui ele traz essa boa posição mas tem um desgaste aqui é como se tudo que o Boulos tivesse que ganhar ele tem que pagar um pedágio aí né de algumas questões ele tem que tomar muito cuidado com certos grupos aí que possam tá tramando contra ele porque Netuno sempre fala dos traiçoeiros né e às vezes esses traiçoeiros não são nem o inimigo político às vezes tá dentro da nossa própria turma política né então ainda mais Boulos vindo de um setor muito sectário da esquerda e que tem certas políticas de cancelamento né ele pode ser vítima disso daí tá ele pode ter hoje o apoio eu vejo isso aqui ele pode ter apoio do pessoal mas daqui dois três meses e se ele virar prefeito assumir em função das políticas que ele tem que tocar ele pode gerar aí uma oposição maior até dos seus próprios aliados do pessoal do seu partido do PSOL isso isso daí muito provavelmente pode acontecer por conta desse Netuno aqui tá outra coisa favorável que a gente vê aqui para o Boulos tá é o sol e o do Mercúrio sobre o Saturno exaltado dele que representa a casa de poder a casa 10 que representa subida de poder então isso é bom né traz uma certa luz embora o sol também esteja aqui em queda então é interessante você você ver que os dois elementos que estão positivando o mapa do bolo são elementos que estão debilitados isso é interessante o Júpiter está debilitado mas tá aqui se aproximando do sol né trazendo aí naquilo que ele pode naquilo que ele consegue uma melhoria e o sol trazendo luz e força para Saturno regente da casa da casa 10 do poder mas ele também está debilitado ele tá numa situação complicada aí o Mercúrio tudo bem Mercúrio ajuda nesse sentido aqui para ele tá no momento o Netuno tá passando na casa 12 junto com Saturno né ele tem um um peixe já que regente da casa 12 isso por si só já é um sinal de de tendência a depressão e parece que ele já teve isso né então esse período aqui é muito complicado por exemplo se ele tiver uma derrota não se for que ele perca nem vá para o segundo turno o que eu acho difícil né isso pode se ele não tiver um acompanhamento sério isso pode destravar em um processo depressivo complicado na vida dele tá então é é uma coisa a se pensar algo também que dá força é o nó do Norte 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 é um ponto de ganho de força passando sobre o ascendente dele tá isso daí dá um elemento de força bastante significativo e o Marte em si embora também em queda né está sobre o Nodo Norte do Boulos trazendo perspectiva de ganho mas mais uma vez ó é o terceiro ponto isso é muito significativo gente gente Júpiter tá trazendo ponto positivo por esse teste do Sol mas ele tá debilitado Marte está sobre o Nodo Norte trazendo ponto de ganho de conquista mas ele tá debilitado né e o Sol também tá iluminando Saturno regente da casa 10 do poder mas também tá debilitado então assim aquilo que ele tá recebendo né é algo que não tá em plena força os apoios que ele recebe não são tão consistentes assim tá então isso é o que pode trazer problemas emocionalmente tem tensão porque a lua no dia da eleição vai se opor a lua a lua dele mas ele tem uma lua exaltada com a perspectiva de Vênus junto aqui que eu já expliquei para vocês a parceria com mulher né e a lua junto com Vênus do outro lado de cá fazendo esse cabo de guerra tá então veja que interessante esse movimento aqui então assim olhando para essa esse movimento a gente entende um pouco o que tá acontecendo energeticamente com o bolos ele tem chances de vitória tem mas é uma vitória que ela vem ela não é uma coisa retumbante assim né porque as forças que estão positivando o mapa elas estão bastante debilitadas então é aquela coisa assim bom já que não tem tu vai tu mesmo né em função das outras opções que são extremamente tenebrosas que nós temos aí na política de São Paulo há uma coisa que esses planetas debilitados podem criar tá e e pode dar um abalo aí é o bolos ir para o segundo turno mais atrás do Marçal isso pode acontecer tá o Marçal pode despontar como primeiro candidato então isso vai eletrizar evidentemente a base da extrema-direita né e vai atrair cada vez mais apoios e o bolos pode se sentir meio manco nessa disputa aí né porque tudo leva a crer que ele vai chegar mais como primeiro mas pode ter esse revés por conta desses planetas debilitados aí a nós podemos ter essa situação toda mas o mapa ele traz aí uma perspectiva de vitória assim uma vitória que não é uma coisa assim ó né estrondosa mas ela tem essa perspectiva tá a gente tem que analisar muito porque quando a gente olha o real das pesquisas né Marçal vindo para ele para o segundo turno Marçal tem uma rejeição quase 60 por cento inviável um candidato conseguir ganhar uma eleição uma rejeição de 60 por cento ele precisa de pelo menos 50 por cento mais um de votos para ganhar né agora o que é mais estranho a gente observar é que um candidato com 60 por cento de rejeição vá para o segundo turno e isso é sintomático do problema da política brasileira hoje né então é complicado sobre o mapa do Marçal vou fazer um vídeo também como esse que eu fiz do Guilherme Boulos para o Marçal a gente vai fazer análise também de como é que tá a vida dele astrologicamente tá bom tá aí o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixe seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço